Hoje é 15 de maio, primeiro lanço a canoa motor da Praia Vermelha Bota as tainhas mais ou menos? Ah, vai dar uma mil, mil e pouco Ah, coisa linda, hein? Praia Vermelha, calção vermelho Aqui é o lindo, cheguei na onda certa, graças a Deus Lasta o meu 15 de maio Roberto, vem cá, Roberto, vem cá Vai pro Face? Esse, bota a frente agora Vai Arras mil, hein? Bota a linda, tudo graúdo, olha O resto do Domingos Olha aqui, olha Depois que não tem peixe, claro que tem A linda, a linda da tainha, coisa linda, ó Vem, patrão, tá contente, patrão? Vem, patrão, tá contente, patrão? Vem, toca de aceitar